Piedro! 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 Oi, Carol! Bom dia! Oi, bebê! Bom dia! Ai, que bom que a vã ainda não chegou! É mesmo, né? Hoje a vã tá demorando a chegar! Piedro! Cadê você? Eu estou atavado! Piedro! Já vou! Já vou! Tô aí! Espera! Espera! Claudio! Tô chegando! Me desculpe! Hoje eu me atrasei! Piedro! Você não pode se atrasar! Senão você atrasa todos os seus amigos! Me desculpe, tio! Aqui ontem eu fui dormir muito tarde! Eu entendo, Piedro! Regras de conduta! Não pode se atrasar! Tá bom, tio! Eu prometo que isso daí não vou mais repetir! Vamos lá, Piedro! Tá bom! Então, a gente vai se atrasar, vamos! Nossa! Que barulho foi esse? Foi o meu estômago, roncando! Hoje eu ajudei atrasada e nem comi direito! Ah! Entendi! Tô tudo bem! Eu lembrei que tem um lanche aqui! Você quer um pedaço? Não! Obrigada, Gabi! Pode comer! Vou comer enquanto a vã não chega! Gabi, acho que a vã tá demorando demais hoje! Sim, Carol! Parece que está atrasada! Gabi! O Ami é lixo! Oi! Aqui, ó! Oi! Aqui! Gabi! 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 Seja bem com vocês! Oi, Pietro! Oi, Pietro! Oi, mãe! Pietro, o que você está fazendo? Ué, eu tô falando com as meninas! Elas estão lá fora! Regra de conduta, Pietro! Não pode colocar as mãos nem a cabeça pra fora da janela! É muito perigoso! Você tem razão, tio! Vou me sentar! Aí sim, Pietro! Muito bem! é verdade Carol o seu amigo Pietro hoje lhe atrasou e acabou atrasando tudo vem vem vamos lá Carol bom dia tia Daniel Oi Carol bom dia Ei Gabi não pode entrar na van comendo Ah Tinho é porque eu estava com muita fome regra de conduta Gabi não pode comer dentro da banha escolar senão pode sujar tudo Oi tio Daniel bom dia Oi Gabi bom dia Oi Pietro vem Oi Oi Pietro bom dia Pietro eu sei que foi você que atrasou o avô hoje eu não ah sabe que eu trouxe para você se brincar no recreio o que Pietro conta para a gente viu tia cara e E aí Crianças quem fez isso É Crianças não pode brincar dentro da반 porque isso pode atrapalhar o motorista Tá bom, tio. Me desculpe. A gente vai sentar. Gente, olha lá. É a Bandinha. Vem, Bandinha. Vem, Bandinha. Bom dia, Bandinha. Vocês estão atrasados. Bom dia, Bandinha. Bom dia. Só se for pra vocês. Bandinha, que roupa elegante. Que tal fazer um desfile pra gente? Desfila, 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 desfila. Ô, Bandinha. O que foi, tio? Ai, ela só tá desfilando. Isso não tem problema. Crianças, não pode ficar andando com a avó em movimento. Isso é muito perigoso e vocês podem se machucar. Ah, mas estava tão divertido. Eu também queria desfilar. Não, Gabi. Com o transporte escolar em movimento, nós temos que sentar e colocar o cinto de segurança. Tudo bem. Crianças, já acabamos de chegar na escola. Vençam com muito cuidado, hein? Oba! Chegamos! Eu amo a escola. Oba! Estudar é bom demais. Não sei pra que é tanta alegria. É só mais um dia de aula. Boa aula, criança, entendeu? Oi, Gabi. Oi. Boa aula, ó. Me estude, hein, Gabi. Tchau. Carol, ó. Não tem estudo a gente de merenda não, hein? Tchau, crianças. Oi, Bandinha. Vocês estão aqui também? Tchau, Adi, ó. Me estude, hein, Bandinha. Tchau. Bom dia, crianças. Bom dia, professora. Nossa, que bom que vocês estão animados hoje. Hoje eu tenho uma tarefa bem divertida. Oba! Eu adoro tarefa divertida. Eu também gosto muito. Mas que tarefa é essa, professora? É, professora. Estamos muito curiosos. Hoje nós vamos colorir um desenho muito legal. Gabi, Bandinha, Carol e Pietro. Bem bonito, hein, gente? Ai, essa tarefa de colorir não tem graça. Vou pintar do meu jeito. Tudo preto e branco. Ai, ai, pois eu amo colorir. Vou deixar o meu bem bonito. Nossa, Bandinha, não precisa fazer essa cara. Crianças, não precisam brigar. Cada um pinta da maneira que achar melhor. E o final tocou. Hora de ir embora. Tchau, crianças. Tchau, professora. Oi, crianças. Vamos pra casa. Oi, crianças. Vamos pra casa. Ah, não. Vamos brincar de patinete. O que será aquilo? Olha, isso daqui é uma varinha. Meninas, meninas. Olha que eu cortei. Uma varinha. Que legal, Pietro. Mas agora deixa eu continuar brincando. Pietro, agora a gente tá brincando. As meninas, e se ela for mágica, eu posso fazer magia com ela. Tá bom, Pietro. Se você é mágico, faz aí uma magia que eu quero ver. Ai, que legal. Eu adoro mágica. Faz uma aí que eu quero ver. Sim, sim, salabinho. Uau, eu sou mágico de verdade. Pietro, eu amei essa mágica. Vamos nadar, Gabi. Vamos. Já sei. Vou fazer magia mágica com as meninas. Sim, sim, salabinho. Nossa, funciona mesmo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que quebrou? Eu vou continuar assim mesmo. Sim, sim, Salabir. Oh, não. Ih, eu acho que alguma coisa deu errado. Oh, não. Um monte de tubarão. Vamos, Gabi, vamos. Nossa, quanto tubarão. Pietro, faz alguma coisa. Sim, sim, Salabir. Ufa. Ai, Pietro, que bom. Você conseguiu. Muito bem. Pietro, tem que tomar mais cuidado com essa varinha mágica. Tá bom, meninas. Vou tomar mais cuidado. Sim, sim, Salabir. Oh, não. As meninas sumiram. E agora, o que eu vou fazer? Papai, papai. Eu fiz uma magia e as meninas sumiram. E agora, me ajuda aqui. Eu não sei o que fazer. Hã? Magia? Como assim, Pietro? Não tá funcionando, papai. Me ajuda. Parou de funcionar. Ah, tá, filho. Deve ser algum mau contato na pilha. Prontinho, filho. Já fiz alguns ajustes. Pode ver se tá boa. Obrigado, papai. Sim, Salabir. Yes, consegui. Pietro, Pietro, a bola. O que foi? Pietro, você tava dormindo. Vem brincar com a gente. Yes! Vamos, Pietro! E, galerinha, se vocês gostaram desse vídeo, já deixem seu like. E se inscrevam no canal, que lista deles vão estar aqui em cima, galerinha. E também, gente, se inscrevam no canal da Gatinha das Arcas, que tá aparecendo aqui no nosso link. Beijo, galerinha. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto